Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje, é, eu já comecei aqui, sem uma sobrancelha. Hoje o negócio vai ser louco, porque eu quero fazer, mais ou menos ali, é mais uma maquiagem meio cosplay, fica ali no meio termo, da máscara de Hollow do Itigo, porque teremos filme de Bleach! Finalmente, Bleach tá voltando, eu gosto muito de Bleach. É um anime ali, pra quem não conhece de jeito nenhum, deixa eu ver aqui uma, como é que eu faço uma sinopse rapidinha. Bleach, ele é um anime que ele se passa ali, entre o mundo humano e o mundo dos Shinigamis, que são meio que os deuses da morte, né, no anime. E aí, esse, ele é humano, né, o Itigo, que ele é o personagem principal, e ele meio que descobre que ele tem poderes, que ele pode virar um Shinigami e tal, que ele pode lutar contra os Hollows e tal. O que é engraçado, porque ele tem ali uma partezinha meio que é Hollow também, e ele fica com essa mascrezinha aqui, ó, que eu pensei mais, tá vendo? Bem assustadora, bem do mal mesmo, mas eu achei que ia dar uma maquiagem legal, e é por isso que a gente vai fazer ela hoje. Então, eu descobri a sobrancelha, porque vai ser a parte que eu vou fazer a máscara, né, a metade, e eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou começar pelo olho, que é esse olho todo preto, né, só que eu não tenho lente, vocês sabem que a pessoa aqui é pobre. Então, a minha ideia é fazer o desenho na pálpebra e tirar as fotos com um olho fechado, o que é difícil, porque eu já não enxergo direito com os dois, com um olho só, uuuh, vai ser difícil. Bom, pelo que eu vi aqui, eu acho que vai dar pra fazer só a pálpebra amarela, mas eu não sei se eu faço a pálpebra primeiro, esse olho, ou se eu faço primeiro a máscara. Então, eu vou fazer mais ou menos o desenho aqui da máscara, e eu vou vir com um lápis branco, só pra eu ter uma noção de onde vai a máscara, sabe? Eu acho tudo, menos os lápis que eu quero. Gente, eu tinha que ter arrumado essa gaveta nesse fim de semana, mas não rolou tempo, não rolou, não deu. Olha o lápis que eu acho. Eu tenho um maior, porém não sei onde eu enfiei. Então, vamos se virar com esse mesmo. O desenho em si, ele não vai ser tão complicado, né? Eu queria tanto ter uma peruca laranja, sabe, pra fazer o cabelo dele, então eu tô pensando em usar talvez a peruca loira, que pelo menos fica mais no tema, né? Então, vai ser uma... Vou fazer mais ou menos aqui o desenho dela descendo. Olha, a máscara vai ficar mais ou menos nesse formato, e aí ela tem aqui uns bagulhinhos que descem. Eu faço de lápis branco porque, no geral, lápis branco dá pra você arrumar melhor depois, sabe? Dá pra você apagar mais fácil, então... Gente, inclusive eu não gravei dessa vez, e eu acho que eu ainda não fiz mesmo esse vídeo, mas eu vou fazer, tá? Eu tenho que lembrar de fazer um tutorial ensinando a esconder as sobrancelhas, né? Porque eu faço geralmente e não gravo, eu esqueci. Se eu tivesse lembrado, eu tinha gravado hoje mesmo. Mas vocês comentam se vocês querem, porque quando vocês comentam eu trago mais rápido. E aqui vai ter os dentes, né? Acho que é isso. Então, vamos começar, vai, pela pálpebra, que eu tô com medo, mas... que a gente tá torcendo aqui pra dar certo. Eu acho que eu vou fazer com esse delineador aqui, porque eu preciso que fique muito amarelo a pálpebra, e a pálpebra vai ser inteirinha amarela, ela só vai ter o delineado preto depois. Então, eu já vou vir aqui pintando, vai ser na loucura mesmo. Então, a pálpebra inteira vai ser amarelinha, e depois vem, tipo, um delineado por dentro. Eu poderia vir com tinta, talvez, porém, a tinta irrita muito o meu olho, por isso que eu vou vir com o delineador, que ele já é próprio pra colocar no olho, né? E esse delineador é péssimo mesmo, é ótimo arranjar alguma coisa em que gastar ele, porque eu paguei 10 reais por ele, e ele é horrível. Ó, pintada a parte aí amarela, tá péssimo, porque esse delineador é horrível, já tá craquelando. Mas agora eu vou vir aqui com o delineador preto, e vou tentar fazer aqui um delineado no entorno dele. Ele é um delineado, não é exatamente um delineado, né? Ele vai puxar pra fora, vai puxar pros lados, vai ser um negócio bem doido aqui pra fazer. E agora, em cima. Ai, meu Deus, tá difícil de fazer. Ai, eu não achei que ia ser tão complicado, não. Não, tipo assim, eu já tô assim, eu vou gastar meu delineado inteiro pra fazer. E ainda falta outro olho, né, detalhe. Tem algumas coisas aí que depois eu vou dando umas acertadinhas. Bom, vou vir com o lápis preto aqui embaixo na linha d'água. Agora esse delineador amarelo é muito ruim, meu, eu sinto que tá um bolo, sabe, assim, duro em cima. E vou vir com mais delineador aqui embaixo também, delineador preto, pra continuar o desenho do olho do rolo aqui da máscara. E depois eu vou acertando detalhes que eu vou vendo. Mas, basicamente, é isso mesmo. Bom, vamos fazer a máscara em si, que ela é branca. Então eu vou vir com o meu pancake, eu acho que vai ser o mais fácil de trabalhar, ou eu venho com a tinta. Tô com essa dúvida. Eu tenho pancake, mas vocês sabem que eu não sei mexer muito bem com pancake branco, né? O preto eu acho maravilhoso, mas o branco tem lá seus problemas. Então eu vou pegar ali um pouquinho de água, porque tem que estar bem molhado o pincel. Eu vou tentar vir aqui com o pancake branco. Se der ruim, deu ruim, é isso aí. Então eu vou molhar aqui o pincel, ele tem que estar realmente molhadinho. É engraçado, porque o preto eu consigo usar numa boa, o branco eu tenho um pouco de dificuldade. E eu usei ele bastante. Meu Deus, o que aconteceu com ele aqui, enquanto ele estava guardado, eu não sei. Mas vamos tentar usar mesmo assim. E aí você molha e vem aqui fazendo um circulozinho com o pincel molhado, que aí ele vai virar a tinta mesmo pra você passar, né? Vamos tentar, né? Então eu vou vir colocando aqui com batidinhas. Ó, ficou ótimo! Olha só, tá aprendendo mais a usar o pancake. Ainda não tá 100% do jeito que eu quero, mas já tá melhor do que das outras vezes. Beleza, agora eu vou vir com cinta vermelha, que também é da Color Make, só que ela é líquida, pra fazer os desenhos aqui que tem, que eu não sei explicar o que é, mas tem esse desenho e a gente vai fazer. Basicamente, isso é isso. Bom, vou vir com um pincel fininho pra ir fazendo. Vou pegar aqui a imagem de referência, né? Porque é difícil. Tem uns pedacinhos aqui que vai faltar branco, depois eu venho preenchendo, viu? Ó, até agora tá ficando assim, agora eu vou vir com a tinta preta facial também da Color Make, ó, pra fazer alguns detalhezinhos aqui, vou dar uma puxadinha e pra desenhar os dentinhos também, né, que eu acabei apagando quando eu passei o pancake branco. Ó, mais ou menos feito. Aí eu vou agora fazer o olho do outro lado. Pro outro lado eu já fiz aqui a sobrancelha, como vocês podem ver. E eu acho que o outro lado eu só vou fazer um delineadinho básico, fazer um olhinho básico, então acho que eu nem vou gravar pra vocês, porque essa vai ser a parte normal. E aí eu volto pra gente finalizar aqui a máscara, que eu vou fazer sombra, né, adicionar contorno, ó, adicionar sombra, melhorar aqui os dentinhos. Então eu volto só pra gente fazer isso, porque realmente essa parte aqui vai ser minha maquiagem muito normal, muito comum. Eu só vou puxar um delineado, fazer um côncavo, aplicar um pouquinho de blush e tal, e eu volto pra gente fazer, porque eu vou gravar mais a parte artística mesmo, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né, já tá enorme aí, já temos 23 minutos de vídeo. Então, enquanto eu vou lá, gente, já se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito, pra você não perder essa e mais outras milhares aí de makes, de cosplays, de coisas inspiradas em animes, vai ter bastante. Eu tô querendo muito fazer a máscara do... Eu esqueci o nome do personagem, mas é do Kaneki, de Tokyo Ghoul, que também vai ser um trabalho, assim, enorme, mas a gente quer fazer, porque as pessoas gostam disso aqui, né? É a vida. Então, se inscreve, ativa o sininho pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Já me segue também nas outras redes sociais, arroba Andresa Lopes Oficial, vai ter transições no TikTok e vai ter fotos, e sempre tá tendo coisas lá rolando no Instagram, tem stories, às vezes eu posto ali, tô começando uma maquiagem agora. Às vezes eu peço pra vocês também me ajudarem a decidir qual a próxima maquiagem que eu tenho que fazer, então não perde, vai lá, deixa o like nesse vídeo, que tá dando muito trabalho, e eu já volto. Bom, luzinhas, voltei, ó, esse lado aqui que eu falei pra vocês, eu só fiz, assim, uma coisa basiquinha, ainda falta colocar cílios, porque meu olho sempre fica caído sem cílios, então daqui a pouco eu coloco. Como eu disse, as fotos eu vou tirar só assim, né, de olho fechado, mas eu não tô ficando muito de olho fechado, porque eu não enxergo nada, tá? De verdade, assim, eu sou, pra quem não sabe, eu sou miope. Então, eu não vejo, eu sou miope de um olho, eu tenho miope em um olho, e achimiatismo no outro. Eu não sei qual é qual, e eu não sei quanto eu tenho em cada um, só sei que eu sou meio cega. E aí, quando eu fecho esse olho, tipo, o meu espelho tá na frente da câmera, e eu tenho um aqui. E tanto faz, esse daqui tá colado na minha cara, eu não tô vendo nada. Então, eu tive que ir aí, fazer, né, pra conseguir enxergar, e mexer o olho, mesmo ele tendo assim. Então, quando eu for fazer as transições, as fotos, eu vou tentar fazer elas com o olho fechado, até porque tem muita maquiagem que eu quero fazer, que vai com o olho fechado, e eu tenho que começar a me acostumar a ficar assim. Mas, ó, tá ficando assim. Agora, vamos fazer os cantos. Os cantos que eu falo são esses daqui, sabe? E os dentes também, que eu vou colocar bastante sombra marrom. Eu vou vir com a paletinha B e Canic, pra que quem... pra... Opa! Não foi. Pra quem não viu aí, eu ganhei ela da minha madrinha lá de Pernambuco, inclusive, maravilhosa. Nós já estamos usando horrores. E quem quiser saber aí o que mais ela me mandou, porque ela me mandou, assim, um caminhão de presente. Foi muita coisa mesmo. Então, vai lá ver. Eu vou deixar o vídeo aqui. Sem contar que tem participação da minha mãe. Esse vídeo ficou muito engraçado. Vai lá ver também. Minha mãe ganhou umas coisinhas também. A gente foi abrindo. E foi muito engraçado. Esse dia foi muito bom. Então, vamos lá ver. Bom, eu vou vir com o marronzinho. Eu vou vir com esse marronzinho. E com esse pincelzinho aqui, pra vir esfumando os cantos. Então, por exemplo, aqui eu quero dar uma profundidade, sabe? Em todos esses lugares eu vou vir esfumando e tentando colocar. Se eu achar que precisa de mais alguma cor, que não tá dando, vamos dizer assim, uma sombra o suficiente, daí eu posso vir com as sombras mais escurinhas. Aqui tem mais marrom. Ó, já peguei aqui um marrom mais escuro. Já gostei mais, que foi esse daqui. Então, pra dar sobra, você vai... Vão misturando aí os marrons que vai dar bom. Pelo menos eu vou fazendo assim. Eu vou misturando e vai dando bom. Quando você faz esse tipo de esfumadinho assim com marrom, quanto mais o pincel for desse jeito, melhor. Ele consegue esfumar muito bem, mas ele é preciso o suficiente pra você fazer esses cantos ficarem escuros, porém esfumados, sabe? Então, ele é muito bom. Eu amo esse pincel e se eu não me engano, eu não lembro o que ele era, mas ele é esse pincelzinho aqui lindo, inclusive, da Macrylan e que eu preciso comprar mais um. Porque ele realmente é muito bom e eu uso ele em quase toda a maquiagem. Mesmo se for só pra colocar iluminador, eu tô usando ele. Essa parte vai dar um trabalho porque você vai ter que fazer em tudo. E aí ele vai vindo aos poucos, tá vendo? Então você tem que ir esfumando assim com cuidado pra não borrar tudo. Mas pra vocês tá de boa, vocês vão ver aí acelerado, rapidinho eu terminei. Agora, ó, já dá uma diferenciazinha, né? Eu não sei se eu vou colocar um pouquinho de preto, um pouquinho mais, depois eu vou vendo, assim, vou ajustando detalhes. Agora aqui os dentes eu também vou fazer com essa cor. Se eu achar que ficou muito ruim, aí eu venho com o preto. Ó, a diferença. Agora vamos esfumar o vermelho, né? Eu vou vir com esse vermelhinho que é mais puxado pra um vinho da paletinha Rainbow com outro pincel fininho e vou também dar uma contornada aqui nos cantos desses vermelhos. Aqui o perigo é a sobrancelha. Então quando for passar em cima da sobrancelha vão com calma, com cuidado e com carinho. Senão arranca a colinha que tá ali por baixo, né? Ó, acho que é isso desse lado. Eu vou só fazer a boca que eu vou colocar aqui vou fazer uma boca neutrinha então eu vou vir com o delineador da Avon na cor chocolate pra dar aquela delineada cheia de bola na boca. De batom eu vou vir com esse batom aqui que ela ele é da Natura que ele é belíssimo deixa eu ver a cor não sei qual é a cor cor 120 achei que ele é bem neutrinho que nem eu falei neutrinho porém belo né que batom bonito inclusive eu ganhei da Carol obrigada porque eu amei e bom vou colar cílios postiços e ver qual roupa eu vou usar já tô morrendo dessa maquiagem e aí eu volto pra vocês verem o resultado final então peraí um pouquinho bom luzinhas voltei e eu acho que é isso aqui eu falei pra vocês que eu ia testar com a peruca mas eu gostei com o meu cabelo mesmo então vai ser com o meu cabelo mesmo isso não tem umas partes que tá com o cabelo preto e é isso aí eu não tenho cabelo laranja então não vou colocar peruca vou deixar meu cabelinho e aproveitar que acordou bonito olha só tem que dar pra aproveitar quando ele tá bonito porque a maioria dos dias ele não tá então a gente tem que comemorar eu coloquei aqui essa blusa que eu usei pra fazer o herém porém eu coloquei um cintinho eu não sei ainda que calça eu vou usar e eu não sei se vai aparecer na câmera por isso que eu não coloquei nada ainda depois eu troco eu tô short ainda aí eu coloquei isso aqui porque é mais da cor da pele tem umas partes que ele aparece meio que amarrado uns esparadrapos uns band-aids uns bagulho lá e eu não tenho uns curativos mesmo mas eu não tenho então vai ficar aí o croppedzinho mesmo a parte de baixo só se aparecer na câmera na hora que eu for tirar as fotos senão eu vou ficar de sorte mesmo é isso aí mas bom esse é o resultado eu coloquei os cílios que nem eu falei pra vocês e nas fotos e nas transições eu vou estar sempre de olho fechado então a ideia é ficar assim eu sei que eu fico estranha porque eu não tô enxergando mesmo então eu vou ter que me acostumar com a câmera quando eu for fazer as fotos e as transições até pra gravar aqui talvez eu tenha uma cara estranha porque eu realmente não tô enxergando então eu não sei mas a ideia é ficar assim mesmo aí vocês me dizem aí depois eu vou ver como é que eu fiquei porque eu realmente não sei mas eu gostei porque ficou versátil tanto eu com o olho aberto quanto com o olho fechado mas vai ficar muito legal com o olho fechado porque realmente fica só esse brilho amarelo embora o outro olho dele também fique com tudo isso aqui começa a ficar preto e tem uma bola amarela no meio mas eu até pensei que eu ia desenhar mas aí eu ia ficar cega dos dois olhos que eu já não seja mas aí eu decidi que ia ser mais difícil fazer e desistir e fiz só o meu olho mesmo e bom gente esse é o resultado completinho da make comentem bastante aí quais as próximas que vocês querem que nem eu falei pra vocês eu quero fazer a máscara de Tokyo Ghoul lá do Kaneki isso vai dar um trabalho mas vai dar um trabalho mas tudo bem se ficar com um resultado mais ou menos legal que nem esse daqui eu já gostei bastante comentem o que vocês acharam se vocês gostaram se vocês não gostaram deem ideias também aí de outros animes às vezes eu posso não conhecer o anime mas aí eu conheço através de vocês comece a assistir não percam os conteúdos lá nas outras redes sociais então já vai lá tá? não perde e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo e assistam o filme de Blitz porque parece que tá babadeiro inclusive o meu personagem favorito não é o Ichigo é o Hitsugaya eu sempre gostei do Hitsugaya personagem de cabelo branco né? e eu tava pensando em talvez fazer uma versão feminina dele mas eu ainda tô pensando na possibilidade em como eu poderia fazer então vocês comentam se vocês querem ver aqui e bom gente é isso até o próximo vídeo ainda mais rolo beijos de luz e bom gente e bom gente e bom gente e bom gente Vamos lá.